Nothing more for you Programa Variedades mais uma vez aqui na Domingueira Especial, homenagens do Jerônimo E hoje a homenagem é para as meninas, para as patroas Maiara e Maraísa e Marília Mendonça Com a Índia e Luara, Léo e Samuel E também com a dupla maravilhosa dele e Luan Aqui no Programa Variedades, sempre bem com a vida no Jerônimo Homenagens, Domingueira, para você Música Eu continuo aqui no Jerônimo, domingueira do Jerônimo Hoje homenagens para as meninas aí, Maiara e Maraíza, Marília e Mendonça E as mulheradas que fazem sucesso hoje no Brasil, né? E quem fez essa homenagem foi essas meninas maravilhosas A Carol Reis e a Indy Luara, que cada uma tem uma carreira solo Mas uniram para fazer um evento bacana lá em Dóquino E a gente resolveu indicar aqui para o meu amigo Deco Que promove sempre aqui a domingueira especial aqui do Jerônimo Para poder fazer esse trabalho com as meninas E aí Carol, como é que é para você? A primeira vez no Jerônimo, gostou? O que você achou da casa? Ah, é a primeira vez sim, eu estou deslumbrada Estou muito feliz com a oportunidade de tocar em uma casa tão renomada Há 16 anos aí o Jerônimo aberto e todo mundo gosta Então para mim é um prazer imenso estar aqui cantando para vocês Hoje junto com a minha parceira, a Indy Luara Exatamente, e a Maiara e a Maraíza, elas também já vieram aqui no Jerônimo Antes da fama, vinham aqui curtir, falaram para mim no meu programa E depois ficaram muito emocionados de tocar no Jerônimo Hoje foi sucesso no Brasil inteiro Como é que é para você aí de lá de Dão Aquino Que fizeram essa festa, as patroas E está aqui hoje pela primeira vez apresentando o Jerônimo Como a Carol disse, é muito boa É uma oportunidade muito grande estar tocando aqui no Jerônimo Está somando na nossa carreira E eu estou muito feliz de estar aqui com essa galera muito animada O pessoal muito bom, muito receptivo com a gente E é isso aí, agradecer também pelo carinho do pessoal aqui do Jerônimo E eu continuo aqui na domingueira especial do Jerônimo Carol Reis e a Indy Luara, um abraço meu amigo Gabriel Grande parceiro para você, velho Deco Potência Falou da dupla Danilo e Rafael E também vieram aqui prestigiar o evento É um evento bacana que homenageia os artistas, né? Pelo menos uma vez por mês, é bacana isso aqui no Jerônimo, né? Muito importante, parabéns mais uma vez, casa lotada Para quem não veio, perdeu E vai ter novas festas, nesse naipe, nessa pegada, não vai ter não? É verdade, com certeza A gente vai sempre estar fazendo, pelo menos uma ou duas vezes por mês Homenage para os artistas, né? Bom demais estar aqui compartilhando com a galera aqui Fazendo aquela moda chonada para a galera E é isso aí galera, para cima E se me perguntar, não sei tudo isso, cabe, é que eu também Eu continuo aqui na Domingueira Especial do Jerônimo, homenagens Hoje, Maraíza e Marília Mendonça serão homenageadas Mas para você que vem nesse evento aqui no Jerônimo Que a gente faz umas homenagens para vários artistas Vai curtir os estilos Por exemplo, Léo e Samuel fizeram também o repertório deles E cantaram música de outros artistas E o bacana desse dia no Jerônimo é isso, né? Homenageia um artista, mas todo mundo vai curtir o seu artista preferido Com certeza, para a gente é um privilégio, né? Poder estar representando essa galera aí Que nos representa também aí Não só no Brasil, como no mundo Hoje em dia a gente pode dizer, né? Grandes artistas Cada dia que passa a mulherada está nos surpreendendo E judiando um pouco do nosso gogó para cantar a música delas Mas é um show de bola, rapaz, muito mais Bacana esse projeto aqui no Jerônimo na Domingueira Homenage aos artistas, né? Sem dúvida E a gente vê que em Mato Grosso tem muitos artistas de ponta, né? E a gente fica muito feliz de estar participando dessa festa também, né? Onde eu tava, com quem andava E o que, gente? O que é que eu faço? Por que que eu não faz? É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Eu tô gostosinho, eu te pego assim É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho, enfim, eu faço Nothing more for you